Olá! Vamos fazer um truque pelo meu bem? Bom, pessoal, começando, a gente tem um corredor que vai direto para os cômodos da casa. Começando aqui nesse cômodo, nós temos o quarto do meu irmão. Aqui é o banheiro. Aqui a gente já vai para a cozinha. Aqui é a dispensa. Aqui nós temos a lavanderia. Aqui a gente está na sala de estar. Aqui é a sacada, nós temos uma sacada. Então aqui tem essa mesa, onde almoçamos, jantamos. Aqui tem o sofá. Aqui tem o quadro da minha família, eu e minha irmã. Aqui tem a cafeteira. A árvore de Natal, que agora a gente está em época natalina. Bom, agora indo para cá, nós temos o quarto da minha mãe e do meu pai. Também tem uma sacada lá. Aqui nós temos o banheiro. Aqui nós temos o quarto de hóspedes, onde a gente recebe visitas. E aqui tem o meu quarto e o quarto da minha irmã. Aqui a cama. Aqui é o meu cantinho de estudos, onde tem meus brinquedos, minhas lols. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Partilha-me nas suas redes sociais. Comente também, tá bom galera? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.